Bom, salve rapaziada, espero que todo mundo esteja muito bem e me deixem nos comentários como você tá pra gente trocar aquela ideia de sempre. E como vocês estão vendo aqui, o meu ambiente tá um pouquinho mais clean, uma vez que eu joguei a minha cortina ali pra cima. Olha o fuso aí que tá, eu tenho que arrumar isso urgente. Mas tá dando pra usar aqui né, tá ficando tudo cleanzinho, então meio que tá bom. Galera, nesse vídeo aqui eu quis trazer algumas coisas que o custo-benefício não cabe muito bem, tá? Justamente pra você não fazer cagada no seu computador, quanto no seu monitor, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Antes de mais nada, eu queria falar que se você se interessou por qualquer coisa do meu setup, desde o meu monitor e periféricos até algum item do meu computador, eu vou estar deixando tudo na descrição, tá? Só pra facilitar a tua vida e caso você queira comprar, compre por esse link porque me ajuda demais. Mais nada, eu queria falar que essas dicas vão te ajudar e muito, ainda mais se você entrar no nosso grupo do Telegram, o Pechinchas do Léo. Se você quer ficar por dentro das promoções e ofertas que estão rolando, você tem que entrar no Pechinchas do Léo. Nosso grupo do Telegram vai fazer com que você economize e tenha o melhor produto pelo melhor preço. Aqui você vai encontrar cupons de desconto exclusivos, com direito a cashback, mais de 20 postagens por dia de produtos e ofertas e claro, vai poder tirar a sua dúvida quando você quiser na aba de comentários. Pra fazer parte do grupo é muito simples, basta você entrar pelo link na descrição ou pelo comentário fixado. Vem pro Pechinchas do Léo e bora economizar. O primeiro item pra começar a nossa listinha aqui é aquele ditado, muitas vezes o barato, ele sai caro e eu não quero que nenhum de vocês tenha prejuízo por isso. O primeiro item aqui é em relação às memórias RAM. Ela sendo de pouca qualidade ou de uma qualidade duvidosa aí, dependendo de qual marca você for pegar e até onde você for pegar, ela pode dar alguns engasgos no seu jogo durante a sua gameplay justamente por ela ser de baixa performance e também qualidade. Lembrando que hoje em dia o mínimo pra você jogar é ter 16GB, tá? Dois pentes de 8GB pra você fazer dual channel e ter uma melhor performance ou comprando um pente 16GB, mas daí vai de seu gosto. Eu prefiro fazer dual channel porque eu acho mais interessante, mas é de cada um pra cada um. Próximo item da lista eu considero é não economize quando a questão é ter uma boa refrigeração na questão do seu computador. E isso eu não digo somente em relação ao cooler do seu processador, mas também em relação ao gabinete dele ter um bom airflow, um bom fluxo de ar pras peças não esquentarem muito quando estiverem dentro dele. Um pouco sobre o meu processador, eu utilizo um Ryzen 5 5500 que assim, por natureza, ele já é um processador bem frio, mas ainda assim entrega uma excelente performance, um excelente desempenho quando a questão é fazer multitarefas ou até mesmo jogar na própria gameplay, né? Primeiramente com ele eu utilizo um water cooler da Ryzen Mode de 240mm e eu sei que tem muita gente que não curte essa marca de water cooler, mas pro meu processador a gente tem que levar isso em consideração, ele já é excelente, ele cumpre muito bem a sua função, tá? Agora, assim, esse water cooler eu não recomendo ele você usar com algo, sei lá, 1.7, 2.700K aí da vida, porque ele não vai dar conta, mano. Aí ele realmente não vai dar conta, não adianta você ter um processador parrudo e ter um water cooler fraco. Ainda um pouco da parte de computador, vamos falar um pouco de monitor e porque você não deve economizar muito ao comprar um. Primeiramente, eu acho extremamente necessário você ver se o monitor, ele tem todos os requisitos que vão te atender nas suas necessidades, tá bom? De uma alta taxa de atualização de tela, 144Hz pra mais, vai depender também do painel dele, se ele é painel VA ou painel IPS. Esses pra mim são os melhores que você deve mirar hoje em dia. Muita gente prefere o IPS, mas isso é um assunto pra um outro vídeo, tá? O meu é VA pra quem quer saber. Quando eu digo economizar no monitor, é opte por marcas de qualidade e reconhecimento no mercado aí. Eu uso a OC, tem muita gente que não gosta da OC, mais especificadamente da linha Hero, porque falam que tem Dead Pixel ou Stuck Pixel, eu nunca tive um, então é difícil de eu falar. Mas procure reviews no YouTube caso você queira comprar. Eu fiz um vídeo indicando monitores de qualidade, também vou deixar no card aqui em cima. Por marcas de monitores que eu indico pra você não sofrer com, sei lá, apagões repentinos, Dead Pixel, que é quando um pixel para de emitir luz ali e fica horrível. Pra quem tem toque, então, meu Deus, eu nem imagino como é. Eu indico os seguintes monitores. Os monitores da LG, AOC, Samsung, Mancer, até a própria Pichal, ela tá fazendo muitos monitores bem interessantes aí, tá bom? Eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha, porque tem uns custo-benefício que realmente são muito bons, cara. Eu fico impressionado. Resumo é, na parte de monitor, verifique se ele atende a todos os requisitos que você procura. Opte sempre por marcas de boa qualidade e é uma coisa que você não vai querer economizar nessa questão, porque, gente, você tem um PC bala, só que você não consegue ver o jogo na tela porque o monitor é cheio de problema. Quando eu fui comprar esse meu monitor aqui, eu tava em mente um outro, de uma marca meio whatever da vida aí. E, cara, eu ia comprar os monitores, mas acendeu uma luz do nada na minha cabeça pra ver as avaliações e ver o que o pessoal achava dele. E na lista tinha, mano, só a gente reclamando que com três meses o monitor parou de funcionar e era, tipo, quando acabava a garantia. Então, olha que triste. Ou seja, pesquisem bem quando você for comprar o seu monitor. Um item da lista que você não deve economizar muito, eu diria que é quando você for comprar o seu teclado. Se ele for de má qualidade ou até de uma marca aí totalmente desconhecida, você pode sofrer com problemas como o ghosting, que é quando você pressiona várias teclas ao mesmo tempo e, simplesmente, ele não registra esses comandos, que é o chamado ghosting, né? O meu teclado é um Kumara, da Redragon. Ele é anti-ghosting. É um teclado muito bom. Ele é Sweet Blue. Tem gente que não gosta porque ele faz uns barulhinhos, ó. Mas eu, particularmente, gosto muito, tá? Na questão de teclado, eu acho bom você ficar atento a isso, porque, mano, ghosting é um bagulho chato. Você tá escrevendo, às vezes, ali, na rapidez. Às vezes, pra algumas pessoas, passa despercebido, mas pra quem aí realmente joga, algum comando aí pode afetar a sua gameplay. Isso não é legal, não desejo pra ninguém também, não. Pra finalizar, os últimos itens aqui, na minha visão, é um dos mais importantes. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar aqui porque esse assunto tem que ser reforçado, mano. Que é nada mais, nada menos que ter uma fonte de qualidade pro seu PC, não literalmente, queimar, explodir. Fonte fornece toda a energia necessária pro seu PC funcionar corretamente. E se for de má qualidade, seu PC pode simplesmente queimar ou explodir de alguma forma aí, tá bom? Eu uso uma da Game Max GS600. É uma fonte ok, na verdade, é uma fonte muito boa pra minha configuração. Minha configuração come aí uns 500, 550 watts, no máximo. Essa aqui é de 600, então ela aguenta muito boa. E a Game Max é, sim, uma marca boa. Mas, é como eu digo, há melhores no mercado e eu pretendo trocar a minha futuramente. O item é, tem um bom filtro de linha aí, pra quando tiver uma chuva forte, cair um raio, seu PC não queimar, o filtro de linha faz isso muito bem. E é, mano, é obrigatório você ter esse item, tá? Além da praticidade dele, que às vezes eu tô jogando aqui, ó. Eu simplesmente conecto o meu carregador aqui e às vezes eu fico com o celular aqui. É bem mais prático, cara. Filtro de linha vai te salvar. Marcas que a galera gosta. Clamper. Eu não vejo mais ninguém falando de outra. A minha não é da Clamper, mas eu uso da Sat. A Sat, que é uma marca excelente também, tá? A Clamper, ela tem alguns Paranauê diferentes. Mas a Sat já é uma marca muito boa. Nunca tive nenhum problema e funciona corretamente. O que eu tinha pra falar de dicas e sugestões aqui sobre itens, que é bom você nem sempre procurar o custo-benefício, que vale sim a pena pagar um pouco mais caro, foram esses, tá? Porque muitas vezes, mano, o barato vai sair caro. E é o que eu disse. Espero que ninguém passe por isso, porque realmente é muito chato. Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até aqui no fim do vídeo. Mano, eu fico muito grato aí a toda a minha fanbase, né, que me segue. Cara, muito obrigado mesmo vocês fortalecem demais o vídeo. Sejam muito bem-vindos os novos que estão entrando aí. Só tenho a agradecer a vocês pela força que vocês estão me dando, pessoal. E tô com outros planos de mudar o canal. Sim, mano, eu não paro quieto. Eu ainda não sei muito o que eu vou fazer nessa questão, mas eu vou informando vocês nos próximos vídeos e até mesmo no Instagram, tá bom? Esqueçam de fazer o seu cadastro na Cuponomia. Vou tá deixando aqui e entrar no nosso grupo de promoções e ofertas no Telegram, que tá bombando. Tem gente economizando muita grana lá e você não vai ser diferente. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito grato a todos e até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.